Vem cá cabritinha louca, deixa eu beijar na tua boca, no teu corpo me deliciar Teu jeitinho de menina, deixa o quarentão de cima, faz o velho se apaixonar Cabritinha eu te quero, tenha dó do bode velho, gabimogo vai me animar Carrego a fama de um garanhão fogoso, chupa a fruta e o caroço, dia e noite até me lamuzar Carrego a fama de um garanhão fogoso, chupa a fruta e o caroço, dia e noite até me lamuzar Deixa o bode velho te amar, cabrita você pode ferrar, no meu chiqueiro só você vai mandar Deixa o bode velho te amar, cabrita você pode ferrar, no meu chiqueiro só você vai mandar Vem cá cabritinha louca, deixa eu beijar na tua boca, no teu corpo me deliciar Teu jeitinho de menina, deixa o quarentão de cima, faz o velho se apaixonar Cabritinha eu te quero, tenha dó do bode velho, gabimogo vai me animar Carrego a fama de um garanhão fogoso, chupa a fruta e o caroço, dia e noite até me lamuzar Carrego a fama de um garanhão fogoso, chupa a fruta e o caroço, dia e noite até me lamuzar Deixa o bode velho te amar, cabrita você pode ferrar, no meu chiqueiro só você vai mandar Deixa o bode velho te amar, cabrita você pode ferrar, no meu chiqueiro só você vai mandar Deixa o bode velho te amar, cabrita você pode ferrar, no meu chiqueiro só você vai mandar Deixa o bode velho te amar, cabrita você pode ferrar, no meu chiqueiro só você vai mandar Me ama, me ama